Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Márcio Gomes sobre a pacificação das favelas do Rio de Janeiro. Boa noite, Márcio. Na delegacia da Gávea estão alguns presos na operação, é isso? É verdade, Zeca. Boa noite pra você. Cinco pessoas foram presas nessa operação, três delas ainda estão aqui na delegacia da Gávea, sendo que uma delas é menor de idade e vai ser transferida, segundo os policiais da delegacia, ainda hoje, ainda esta noite, para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente no centro da cidade do Rio de Janeiro. A pacificação da Rocinha, do Vidigal e da Chácara do Céu foi destaque nos jornais, nas redes de TV internacionais. Nós começamos com imagens do jornal britânico, da rede britânica BBC e também do americano The New York Times, lembrando que a operação ocorreu, eles lembram que a operação ocorreu por causa da realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo. O espanhol El País disse que um ciclo foi fechado na manchete do português Diário de Notícias, um dia histórico para a cidade. E o argentino Clarim destacou que nenhum tiro foi disparado. Veja agora a segunda parte da reportagem sobre os bastidores da prisão do traficante Nem. Afinal de contas, quem é o homem que se apresentou como cônsul honorário da República Democrática do Congo, na África? Você viu agora há pouco, o traficante Nem da Rocinha saiu do porta-malas do carro em que estava escondido e foi direto para o carro do batalhão de choque da PM. A movimentação da polícia tumultuou a Zona Sul, área nobre do Rio de Janeiro, no final da noite de quarta-feira. O comboio que levava o criminoso mais procurado do Rio seguiu para a superintendência da Polícia Federal no centro da cidade. Os advogados que estavam com ele também foram presos. Um deles é Luiz Carlos Cavalcante Azenha. Está preso por oferecer um milhão de reais para tentar subornar os PMs. O outro é Demóstines Armando Dantas Cruz. Ele também está preso por tentativa de suborno. Ofereceu 20 mil reais à polícia militar. Demóstines aparece nessas fotos da página oficial do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, o Compeje. O terceiro advogado é André Luiz Soares Cruz. Foi ele que se apresentou como cônsul honorário da República Democrática do Congo. André Luiz é filho de Demóstines e também aparece nas fotos do Compeje. O André é o nosso diretor jurídico e o doutor Demóstines é o nosso assistente jurídico que trabalha diretamente no departamento jurídico. O presidente do Compeje, que aparece nessa foto numa solenidade com André Luiz e com Demóstines, conta ainda que há pelo menos três anos André se apresenta como cônsul honorário. Não mostrava identificação, mas verbalmente falava para todas as pessoas, normal. Inclusive eu o apresentava sim para os meus amigos e para as pessoas que eu conheço. André Luiz Soares Cruz foi o único que não ficou preso. Por enquanto ele responde apenas por favorecimento pessoal, por tentar se aproveitar de uma suposta imunidade diplomática. A Polícia Federal ainda investiga se o passaporte que ele apresentou de cônsul honorário é verdadeiro. O documento é muito semelhante ao desse homem. Amaro Pinheiro Neto exerce a função de cônsul honorário da República Democrática do Congo no Rio. Estava em Brasília na Embaixada, 15h40 eu peguei um voo voltando para o Rio de Janeiro. Aí cheguei no Rio e fui para a minha residência descansar. E na quarta de manhã, quando liguei a televisão, era a notícia. Eu falei, eu estou preso, né? Foi uma coisa assim, foi uma coisa ruim. O homem que acompanhava a NEM e se identificou como cônsul honorário divulgou uma nota. André Luiz diz que atua como advogado há 15 anos e que também é jornalista, eleito esse ano presidente da Associação de Imprensa do Estado do Rio de Janeiro. A entidade não é reconhecida pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa. No texto, ele confirma ter a função de cônsul honorário da República Democrática do Congo, indicado numa gestão anterior. Vocês não conhecem essa pessoa? Que foi presa? Não. Nunca ouviu falar. Em sua defesa, André Luiz relata também que na condição de advogados, ele e o pai, Demóstines Cruz, prestavam apoio ao colega Luiz Carlos Cavalcante Azenha, que seria advogado de NEM e estaria negociando a rendição do traficante à polícia civil. Para o presidente do Compeje, ainda há muitas perguntas sem explicação. Ia realmente se render, ia entregar realmente o NEM na delegacia? Ia ajudar, facilitar a fuga? Isso que a gente quer entender, o que houve. Mas se ia entregar, por que tinha dinheiro junto na mala? Ninguém se entrega levando dinheiro. Se ia se entregar, deveria ter entregue no próprio batalhão de choque. O tenente do choque estava ali, seria muito fácil. Sobre a rendição de NEM, a cúpula da polícia civil declara. A questão das tratativas de rendição do NEM, eu venho publicamente admitir que elas vinham sendo feitas. Fernando Veloso, subchefe operacional da polícia civil, justificou a presença dos policiais da cidade vizinha de Maricá, no local da prisão de NEM. Os policiais que estavam tratando disso, repito, recebendo ordem direta minha, a missão deles era legítima. Fernando Veloso estava na Alemanha quando NEM foi preso. Ele e o secretário de segurança pública do Rio, José Mariano Beltrame, participavam de um encontro sobre a Copa do Mundo no Brasil. O Fantástico teve acesso a mensagens que foram trocadas entre Veloso e um homem da confiança dele, o inspetor Fábio Figueiredo. Foi nessa semana, antes da prisão de NEM. O texto mostra que o subchefe operacional acompanhava as negociações para uma rendição. Estou no aguardo. Eu também quero dar essa notícia ao secretário de segurança em alemão. Uma outra mensagem diz quando isso aconteceria. Eles queriam de quarta para quinta. Estão dispostos? Disse que sim. Na noite de quarta-feira, o subchefe Veloso foi informado pelo inspetor Figueiredo da prisão de NEM em tempo real. O advogado disse que está com cara no carro. Estamos com um choque bloqueando a via, evitando a saída da viatura e do carro com o NEM. A polícia federal está querendo levar o carro. O comandante da PM está indo para aí. O secretário de segurança já fez contato com ele. Veloso também justificou a presença da CORE, a força de elite da polícia civil. Me perguntaram por que tinha uma viatura da CORE. Tinha porque eu mandei que tivesse. Porque a gente estava indo fazer a rendição. Não é do padre da paróquia do meu bairro. É de um bandido perigoso. Por que tinha alguém da corredoria? Porque eu falei, leva alguém da corredoria junto. Que é para dar legitimidade a isso. Aí eu tenho certeza que vocês vão perguntar isso e vão responder logo. Apesar de eu ter que subir. Ele ia se render ou não ia? Não sei. Na quinta-feira, NEM foi transferido da polícia federal para o complexo penitenciário de Bambu. O homem, que foi criado na Rocinha, assumiu o comando do tráfico no morro e tinha uma vida de luxo, terminou a semana de cabelo raspado e com o uniforme de presidiário. O homem, que foi criado na CORE.